Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso guia de estudo prático da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina, que esta semana é o tema 5, vai tratar sobre Venham a Mim. O verso para memorizar se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 18, e olha só que promessa linda. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que promessa linda, né? Como é bom começarmos o dia com esse convite e com essa promessa. O convite, venham a mim. Sabe quando eu escuto essa frase, ou quando eu escuto essa promessa na Palavra de Deus, sabe o que vem à minha cabeça? Quando eu era pequenininho, quando eu estava chorando, a minha mãe fazia um gesto assim, me chamando para abraçá-la, para estar nos braços dela. Vem cá, vem cá, filho. E quando eu chegava e ela me abraçava, eu chegava àquele aconchego, exatamente dessa promessa, desse convite que Jesus está falando, de você chegar até a Ele. E quando você chega até a Ele, o verso diz, olha, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Pois é, eu posso aliviar os seus fardos. Eu posso aliviar as suas dores. Eu posso aliviar as suas lágrimas. E nós podemos pensar assim, como? Como Deus pode aliviar meus fardos? Como Deus pode aliviar, enxugar minhas lágrimas nesse mundo com tanto sofrimento, com tanta dor, com tantas angústias? Pois é exatamente o que nós vamos tratar durante toda essa semana. Nós vamos entender como o nosso Deus de amor, que nos convida a estar pertinho dEle, Ele quer aliviar as nossas dores. Ele quer tirar de nós os nossos sentimentos de culpa, as nossas angústias. Quem sabe durante essa semana você receber uma péssima notícia de algo que está acontecendo na sua vida e você precisa de Deus, sabe? Pode ter certeza. Ele está aí, do seu lado. Ele vai te abraçar. Ele vai te confortar. Agora, entende uma coisa esta manhã. O convite dEle é venha. Vem. Então, você tem que estar disposto a ir em direção dEle. E Ele está te esperando para aliviar o teu fardo, aliviar a tua dor. Fecha teus olhos. Vamos falar com Deus? Paizinho querido, Deus de amor, nós queremos de maneira muito especial, neste momento, dedicar as nossas vidas em tuas mãos. Colocar as nossas vidas em tuas mãos. Esse convite é mais do que especial para nós. É um pai com os braços abertos, esperando os seus filhos para serem afagados, para ser cuidados. Que, neste dia, os nossos fardos, as nossas duras lutas, os nossos julgos, possam ser colocados sobre as tuas mãos. Fica conosco. Nós te suplicamos, no nome precioso, teu Filho amado Jesus. Amém. Um grande abraço. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL